Eita, já começou, chat. Eu queria conversar com vocês! Tudo bem. Remnant 2. A versão brasileira. Desculpa, chat. Eu acabei de criar meu boneco. Ele é meio velhote, como parece. Sem grisalha e fobia aqui, hein? Porque eu estou grisalhinho. The Flash ficou muito ruim. Eu não assisti o The Flash, não. Eu vi só a cena dele correndo. Realidades, né, chat? Ué, já comecei morto, já? Valeu, Augusto. É nóis. Obrigado pelo carinho. Mano, a gente aguarda mais tarde, hein? Isso é três. O que? Oh, por favor. Três vezes eu salvou a sua vida. O caixão, o seu pedaço. O que? Você estaria morto se minha mãe não me ensinou a me vestir de novo. Ok. Dois vezes, então. O caixão e agora. Nosso braço. Ei, deixa eu ver isso. Deixe-o. Não é nada. Ei, eu estou bem. Vamos lá. Rola o piercely, não é só para mim, mas nós somos amigos já. Ei, Matheusão. Não joguei o Remnant 1, velho. Deixa eu ver. Se esse aqui for bom, depois eu jogo o Remnant 1. Eu nunca joguei o Remnant 1. Está ficando pior. Aviso, a sessão ficará disponível após a conclusão do tutorial. Ah, agora é o tutorial. Puta merda. Deixa eu só fazer um teste antes de começar. Talvez eu jogue esse jogo no controle. Deixa eu ver se ele vai pegar rápido. Pegou. É aquele jogo de tiro. Aí eu penso, mano, jogo de tiro tem que ser no mouse e teclado. Mas, puto, eu estou com uma vontade de jogar um joguinho no controle, mano. Preciso decidir. Acho que vai ser no controle. Eu ia jogar no controle, mas eu vou jogar no mouse e teclado. É um jogo de tiro, afinal de contas, né? Ah, filhão. E eu no mouse e teclado. Respeita a minha história, velho. 15 anos de bronze no Rainbow Six. O volume está bom? Sim. Como esse ward. A legenda é pequena, né? Eu gosto de colocar a legenda maior quando eu vou jogar. Até porque o jogo não está com o áudio português. Sempre que eu não jogo o jogo nesse estilo. Não é? Se não, nós não vamos lastrar muito mais por aqui. Você acha que as pessoas realmente vivem assim? Ah... É um cafezinho, pelo jeito, né? Qual foi? Ah, tá. Boa aí, ó. Tirei. Seja lá o que estivesse no meu pé, atirou. Tirei alguma coisa no meu pé. Ah, já posso sacar a arma. Beleza. Roletinho, troca. Mouse, esquiva. Classic. Out! Uau! Te agacha! Puta merda. Pô, 90 diazinho pra... Daqui 90 diazinho, se eu for, eu já estou feliz pra caramba. Já é o suficiente pra mim, pô. A sonorização do jogo é boa, mano. Vocês estão ouvindo bem? Ai! Beleza. E esse dash no ar que eu dei? É, então. É isso que eu estou falando. O meu desafio é daqui 90 dias eu ter ido treinar, pô. Pelo menos uma vez, não 90 dias sem parar. É uma louca, muito tempo. Opa, já tenho corrida. Raiz de sangue. Hum... Delícia. O que aconteceu com eles? É, Homer, tudo bem? Tá rosa. Por causa da Barbie. Ah, é o mais rosa que nós. Ficou mais bonito. Mas tá meio roxo. Mas tudo bem. Tá meio roxo. Mas ficou bonito. Ah, aquilo ali é cura. Ah, aquilo ali é cura. Pode ir pra... Deixa a luz rosa Barbie. Ah, enganou nós. Caiu no baita. Você também caiu, né, Giovanna? Alexa, deixa a luz pink. Não, ele tava pink. Aquela cor esquisita tava pinka. Sim. É aquela também. Ele entende as duas coisas igual. Triste, triste. Não, só se for num aplicativo. Tenta no aplicativo. Sobe o app do Rue aqui. Tá conectado. Aí você muda de lá. Vai ser legal isso. Muda de lá e vai acompanhando pela live. Você sabe que dá pra fazer o controle, dá pra ir pro chat, né? Eu não sei como faz, mas dá. Pro chat controlar minhas luzes. Dá pra pesquisar. Ai, Jesus. Ah! Por isso que eu queria estar no mouse e teclado, viu? Porra, mas eu queria menos sensibilidade, né? Tá me incomodando horrores a sensibilidade desse jogo, gente. Não é possível, velho. Será que eu consigo jogar tipo um 20, assim? Será que vai... Eu gosto de jogo mais durinho, tá ligado? Eu gosto de jogar no FPS. Eu não gosto desse FPS molengo, não. Não, não é possível. Não tá mudando nada isso aqui. Eu acho que eu tô... Eu tô mudando no lugar errado, não tô? Eu devo estar mudando no lugar errado, mano. Isso aqui deve ser a sensibilidade no controle. Isso aqui não deve ser a sensibilidade no mouse. Ó, colocar no zero, ó. Ah, não. É ali mesmo. Não vai entender. Calma aí, filha. O jogo não pausa? Caralho, o jogo não pausa, velho. Aí, beleza. Já tá um pouquinho melhor. Mas eu acho que dá pra colocar pra vocês controlar a cor do estúdio. Com bits. Então vocês podem transformar numa balada. Deixa que eu fique rico! Demora, pô. Tá o delay da live. Ah, tá um rosa. Agora tá um rosa bem rosa. Tá pouco roxo, pelo que eu tô vendo aqui. Tem que deixar ele mais pro clarinho. A meia-dação do jogo é legal mesmo, hein, mano. Tá bem rosa, né? Tô bem rosa. Tô bem rosa. Na câmera tá bem rosa. Boa, amor. Você conseguiu. Muito obrigado, viu? Pô, em teoria, a cópia de review do Baldur's Gate tem que chegar essa semana. Se eu for selecionado pro... Fica espacial, obrigado pelo Prime. Ai! Não tem um melee nesse jogo? Ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não hoje, assholes! Ei, isso é três, por favor. Você sabe? A direita aqui faz para três. Ah, s***! Ei, escuta. O que é custo? Você era um bom amigo. Você era um bom amigo. Você era um bom amigo. Não vencemos. Não vencemos. Por favor. É tudo bem, você está segredo. Uou, uou, espere, nós somos amigos, nós estamos aqui para ajudar. Não consigo manter isso para sempre, Bo! Boa noite, Bo! Eu tenho que ir, em três. Um, dois, três! 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 Ela explode os bichos com a cabeça, mano! É, eu ia ficar com ela e ela travou em um poste. Para aí, já. É que eu só morro em cutscene, velho. Em game mesmo eu não morro. Está suave. Então, essa semana, em teoria, tem que chegar o review de... Pô, a mira é muito feia nesse jogo, hein, mano? Nossa, eu colocaria um mod para mudar essa mira instantaneamente se desse. É muito feio, mano. Podia ser um pontinho, tá ligado? Como é que pega mesmo as coisas? É o E. O E é o botão de ação, o espaço... Vou brincar um pouco de pistolinha. Vamos ver se ela é boa. Ah, a mira muda de acordo com a arma. Pode passar. Oh, você achou em mim, amiga? Ai, ai! O meu time está tirando em mim, velho! Oh, God, that's all. Boa, galera, é muito fácil. 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 Puta merda! Mano! Ah! LMB? Aaaaaaa! Entendi. Toma, sopa! Ai, ele machucou muito agora. Ai! Ei, você está bem? Ei! Não é ruim para filmar, viajante. Sim, eu tive algumas práticas. Eu acredito. Mas não se preocupe. O lugar é mais seguro como qualquer. É mais seguro. Então... É realmente real. A comida, a água, e... Tem gente que morrer com um homem branco? Mais ou menos. Eeeeee... Oh, deixa eu pegar um pouco de água. Estou bem, eu... Cass... Uh... Isso parece que... Root rot. Mas eu nunca vi um caso tão ruim. Estou bem. Eu não sei por que todo mundo... P 我... We need to get her... Tem... Doctor, that is her only chance. We better get moving. Or we lose the light. Olha, primeiro de tudo, agradecer o Vox aí pelos 23 Dizer que estou feliz com a volta dele para as lives E dizer que é mais ou menos isso mesmo, né? É isso Um bom paralelo com relacionamentos e a gente Muito obrigado, velho É, eu acho que esse jogo aqui é uma pegada mais co-op mesmo Pelo que eu estou percebendo Vamos ver, vai que eu fico bom, velho Oi, Toninho Hard Eita, nóis, hein, mano Ah, ele sai amanhã, né, Binho Eu comprei, tá, gente? Não foi kit de acesso antecipado, não Acho importante eu Falar, né, às vezes que eu compro o jogo, que eu ganho tudo Dessa vez eu comprei Foi porque, na verdade, eu nem sabia se eu ia fazer a live dele Mas eu estou morrendo de vontade de fazer live hoje Eu falei, ah, mano, fiz uma livezinha do quê? Tinha acabado de comprar ele Tremor de desconforto Pô, o primeiro jogo vendeu muito bem, né, mano? Quando que o waipo, Tarkov? Quando o waipar a gente volta, mas acho que o waipo mês que vem só, né? É, só uma dor Ei, ei, Clementine Deixa eu te dar um pouco de água Eu estou bem Oh, você não está bem, você precisa de rest Bo He's the Lord's mayor Thinks that puts him in charge of everything and everyone Assim a gente vai wipe e nós vai jogar. Na verdade, estávamos procurando por você, por esse setor, ou o lugar de onde eu vim não era seguro, ouvimos falar de um lugar que era. Será? Essa cabana, eu posso morar nela? É bonitinha a cabaninha, hein? Olha só. Adoro ver essas coisinhas assim, mano. Olha, tem plantação, está rolando um churras. Não é bem um churras, né? É uma sopa. Eu gosto dessa vibe aqui. Qual o universo que é esse aqui? Não é tipo um nuclear punk não, né? Não, não está me parecendo. Porque é só um pós-apocalíptico, né? Não parece que eles têm nenhum método de energia diferente aqui, não. Será que tem energia elétrica ali? Ser um geradorzinho, né? Isso que é só pós-apocalíptico. K-Dragon, tudo bem? Melhor agora que você está aqui, bebê. Churrasquinho de rato, hein? Ford, é você? A bela barba, Ford. Bela barba. Achei muito dessa barba que separa o bigode da barba. É tudo junto, mas é tudo separado. Ford? Andrew Ford, o fundador Ford? Puta merda, é verdade. Puta merda, é verdade. É lógico, meu caro amigo Ford. Achei que você fosse uma lenda, mas... Mas como? Dizem que você tem centenas de anos. E eu tenho um favor pra perguntar. Então vamos lá. Você primeiro. Se você é mesmo Ford que construiu esse lugar, como está vivo? Você estava me esperando? Gostaria de saber mais sobre as pessoas que vivem aqui. Deixa eu ver se você estava me esperando. Sempre tem alguém chegando. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pelo 100 bits, mano. É nóis, hein? Rato Burger? Um X-Rato. Nossa, um X-Ratinho. Que enigmático. Tá bom, moço. É... Não, eu quero só isso. Alguém jovem jovem, mas eu fiz meu personagem ser meio velho. Mas tudo bem. Foda-se roleplay. E aí, Jota. Fico feliz demais de estar me acompanhando, querido. Bons tempos do Rainbow, mas tem muitas outras coisas. Eu quero abrir isso aqui. Como faz? Não dá. É... Não testei o jogo, mano. Eu baixei ontem no Ally. Vou testar no Ally depois. Ah, não agora. Ah, essa é a amiga que solta os poderes cinéticos, né? Ah, eu tenho um ponto de característica para gastar. Ah, que legal. Tá. Então, eu estou ligado nisso aqui, ó. Eu posso colocar vitalidade. Eu posso colocar constituição. Eu posso colocar espírito. Uh! Ou eu posso colocar expertise. Bom, vitalidade e constituição é óbvio. O espírito aumenta a geração de poder de mod em zero. Geração de poder de mod. E o outro reduz as reativações de perícia. Nossa, que difícil. Posso guardar esse ponto para depois? Eu vou colocar por enquanto em vitalidade. Mas eu guardaria. Eu posso tirar esse ponto? Ah, eu posso... Ah, eu posso fazer respec. Pô, suave. Atributos avançados. Ok, ok. Ah, não. Não posso fazer respec a qualquer hora, não. Aqui é o personagem. Aqui é build. Nananã. Beleza. Tá safe. Vambora. Ah, né? O jogo tá legal, mano. Mas surreal. É legal, pô. É, qual que é o objetivo? Ele fala aqui? Deixa eu ver. Acho que ele fala. Acho que é esse pontinho aqui, né? Pelo jeito. Tem um botão que me leva? Deixa eu ver. Inventário, mapa, sistemas. Não, não tá muito claro, não. Mas vambora. Eu acho que é aquele pontinho ali. Eu vou me arriscar. Pois é. E eu vou te falar que é isso. Eu tenho o cabelo branco e tenho 19 anos, pô. Pô, pera. Os caras querem que eu fale com Wallace. Ah, eu posso ver por aqui. Don Riggs. Bolward. Dente sujo. Reginaldo. Reggie. Wallace. Wallace tá ali, ó. O diablinho. O diablinho eu ia jogar hoje, tá? Eu juro que eu ia jogar hoje, mas eu empolguei com esse aqui. Eu tô afim de jogar um diablinho. Continuar o nosso necro, pra quem não ver se eu... Que isso, meu irmão? O que é você? Pior que é irado o visual desse bicho, hein, mano? Que legal. Saiz Raktar Duel. Ou Duel. Ah, ele vende cristais. Criação. Use os PNJs espalhados pelo mundo e pelo Setor 13 para criar itens. É possível criar mods de arma, armas de chefe, armaduras, etc. Cada receita de criação indica a quantidade de matéria-prima e sucata necessária para criar o item. Hum... Então, por exemplo, ele vende fragmentos de relíquia. Ele pode melhorar alguns itens também. Tá, não preciso de destruição que vai melhorar. Beleza, é isso. Ele vende, por exemplo... Matador. Recarregar aumenta o dano do próximo tiro dessa arma em 10%. Entendi. Ele vende umas otimizações do bagulho, né? Irado o design desse bicho, né, mano? Isso é louco. Achei maneiro. Mas vambora. Tô sem munição. Será que tem alguém... Bom, provavelmente a gente vai aprender aqui. Deve ser um tutorialzinho tipo assim. Ó, esse cara vende munição. Aqui eu preciso de munição. Esse cara vende lá. Opa! O Wallace... A casa do Wallace é maneiro, hein? Achei um pouco perigoso? Eu sei, né? Eu também te vejo, camarada. Você tá falando da minha amiga Cass? Tá bom, mano. Olha, você é nóis. Ah! Agora eu escolho a minha classe! Mano, isso aqui é uma coisa que eu vi. Eu vi um corte no TikTok falando que a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma boa classe e upar ela. Ah, essa aqui tem um cachorro, porra. Ganhou. Nossa! Que legal! As classes são iradas, velho. Pô, vou jogar solo. Será que solo é melhor eu ir de pistoleiro? Ou de domador? Puta, domador me pega muito, hein, mano. Tem cachorro, bicho. O domador especializa em trabalho em equipe, tanto em cenário solo quanto cooperativos. Porra, é um cachorro. Que isso, Gabrielzão? Caraca, é isso. O Gabriel fez a live. Pessoal, eu vou parar nessa live por aqui. Muito obrigado. Nos vemos na próxima, hein. Mentira, Gabrielzão! Muito obrigado pelos 1000 bits, mano. É nóis, eu. Tamo junto. Trintão, Edson. É isso aí, mano. Valeu pelo carinho. Pô, que isso, cara. 1000 bits é uma porrada. Muito obrigado, mano. Obrigado de verdade. Ô, chat, eu não sei se eu puxo... Não, mano. Vai ser o cara do cachorro, né? Combate a curta distância e alta capacidade de sobrevivência. Puta, mas não. Mas é o... Pô, tem sniper? Por que não tem pistoleiro? Eu queria um cara mais sniper. Caçador, pô. Longo alcance, marcação, dano de precisão. Causar dano a longo alcance, tiros de precisão e marcação de inimigos. Aumenta a percepção espacial do caçador, lançando uma aura que aplica automaticamente a marca a todos os inimigos. Enquanto estão aguçados, o caçador também ganha aumento de dano a longo alcance corpo a corpo. Putz, mano. O caçador é mais meu estilo, guys, mas esse aqui tem um cachorro. Caralho, difícil, hein, mano. Mas eu vou de caçador, pô. Tá preparado pra ver seu dog levando porrada? Não. Me convenceu. Será que esse é o caminho certo? Pressione Z para desconsiderar. Segure Z para desconsiderar tudo. Opa! Ganhei uma mortalha... Ah, ganhei uma roupa, mano. Pera aí, eu já tô com essa roupa? É isso, Gabrielzão! Caraca, Gabrielzão, tu fez 1295 bits hoje. Muito obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho. Pô, faz uma diferença absurda, mano. É nóis demais, viu, men? Obrigado pelo carinho de verdade. Tamo junto, mano. E aí, chinelinha? Boa tarde, tudo bem? É, pô, não tô afim de deixar meu cachorro morrer, não. Pode pá. Não, mas eu gostei, pô. Caçador é uma classe que eu acho maneiro. Eu gosto que esse, o Kiro Play mandou. Tá preparado para ver seu dog levando porrada? E eu não me liguei. Mas, em cima, o Taverna tinha mandado o emote do Buddy. Então, assim... Então, pegou muito no meu emocional, né? Eu não vou... Eu não vou... Né? Coitado do meu cachorro. Aqui estão os objetivos. Wallace disse para falar com Ava McCabe. Acredito que ela esteja próximo... Seja o próximo passo no meu caminho. Depois tem o Brabus. Ele saberá o que eu preciso. Então, eu preciso falar com o Brabus. Ele tá aqui de armas. E o outro... Ah, tem uns... Ó, então o Brabus tá ali. Beleza. Olha aí! O Gabrielzão já mandou mais dois subs de presente. Hoje é dia! Caralho! Gabriel tá aqui. Muito obrigado, Gabrielzão! É nóis! Ó, vou aproveitar a situação aqui do Gabriel. Muito obrigado, viu, mano? De verdade. Agora foi mais desse subsinho de presente para dar aquela motivada segunda-feira com tudo. É... Ô, me dá as armas, irmão. Ele disse que você saberia o que eu preciso. Eu preciso programar uns sonzinhos para a live, hein? Ele me deu umas armas boas mesmo. Ele me deu... Ih, agora... Pô, essa arma tem um scope. Aham, já aprendi a trocar o ombro também. Isso aqui é importante. Use Q. Ah, caraca! Eu tô... Nossa! Eu tenho um facão, velho! Eu tenho uma habilidade para iniciar... Aham, garoto! Já ficou legal pra cacete, mano. A pistola tá errada, hein? Ô, a pistola tá certa. Tá certa. Pistola repetidora. Uaaaah! Pz, tá bom. Eu só não entendi se tem um scope, mano. Não tá muito claro ainda. Eu acho que não. Acho que é tipo... Porque a mirinha é fechadinha, né? Não deve ter um scope mesmo. Saiba... Boa, Brunão. Vou procurar aí, ó, galera. O Bruno mandou o Instituto Pequenos Anjos aí pra gente. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha, assim, se eu tiver como ajudar. Com certeza, mano. É nóis, viu, Brunão? Tamo junto. Ainda pretende zerar o Final Fantasy? Sim! A gente vai zerar. É, dia de semana, tá? Inclusive, eu quero zerar essa semana. Não terminei ainda e eu vou zerar em live. Prometo pra vocês, tá? A gente para um dia só pra zerar aí. Porque eu quero muito... Pô, o Final Fantasy tava bom demais, né? Mano? Ah, eu te vi. Eu te vi. Você tava falando de jogos antigos e vendo uma live. Vi que vão adicionar o Bardo... No PW? Pw. É, o Diablo aparei em nível 20 e pouquinho com o Necro, tá? Essa semana a gente vai jogar mais também. Mas é aquilo. A gente vai ficar intercalando entre os jogos aí, realmente. Eu não sei se... Esse jogo aqui, tipo, ele meio que é teste hoje, tá ligado? Tipo, então eu vou jogar tudo, mas aí depois a gente... É... Vê. Se a gente vai zerar ou não, aí é outra história. O Final Fantasy eu vou zerar. Essa... Jornada. Eu sinto... Pô, eu posso fazer uma pergunta? A princípio, beleza. Eu entendi aqui, mas posso dar uma... Criação de mods de arma. Ah, ela pode criar um... Tá, eu posso criar um negócio. Tiro curativo? Não. Eu tenho pouquíssimas dúvidas. E nesse exato momento, eu perdi o meu alerta aqui. Mas o Gabrielzão... Olha isso! O Gabriel não mandou mais um terceiro sub-gift dele aí pro Jota. Muito obrigado, Gabriel! Então, chat, eu preciso definir som depois, hein? Falando nisso. Quem puder dar uma força aí depois com ideia de somzinhos, eu vou colocar uns somzinhos na live aí nos próximos dias. Os mercadores compram vendendo itens por sucata. Tá, beleza. Entendi. Então, sucata é o recurso do game. Beleza. Não tenho mais perguntas. Vou embora. Obrigado, McCabe. Beleza. Coloca som de... Pô, som de jogo, mano. Som de Diablo. Caraca, gostei da ideia. Sons de Diablo pra lá. Tá escritando. Maneiro, maneiro. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Terração. Riggs. Wallace disse pra conversar com o Riggs. Ele parece ter uma boa opinião dele. Dom Riggs. Riggs tá aqui atrás. Ah, tá do meu lado. Fala, Riggs. Oi? Você é o Riggler, né? Um cara me falou pra vir até você. Tá, vamos ver. Tá. Melhoria de equipamento. Ele pode, por exemplo, melhorar... Ah, tá aí. Ele pode melhorar qualquer uma das minhas armas no momento. Facão, pistolinha ou sniper. Poucas ideias, né, mano? Você sabe onde me encontrar. Nossa, olha esse sniper, filhão. Beleza. Deixa eu ver se tem mais. E agora eu devo encontrar o fundador Ford na entrada do velho setor. O Ford está onde? Eu passei por ele. Na entrada? Ah, não. Pode parar. Ele tá ali na pontinha. Pode parar. Pode parar. O Gabriel fez a boníssima, hein, mano? Fez a boníssima. Enfim. Como eu tava falando pra vocês, agora chega de tatuagem. As tatuagens deram uma atrapalhada no meu fluxo de trabalho. É, mas minha vida agora tá organizadinha. Vai ser legal. Ah, eu só vou dar um break mês que vem. Fui chamado pra testar um jogo em outro país. Mas aí eu conto lá. Vai ser um... Quatro diazinhos só. Esse é um jogo que dá pra, tipo, ficar farmando e tal. Já ouviu Chaka Beast? Não. Porra, meu personagem está irado. Tô feliz. Eu gosto de boneco quando meu personagem fica legal assim. Jogo bom, mano. Jogo excelente, tá? Jogo excelente que eu vou testar. Eu só não entendi a minha habilidade direito. Aumento a percepção espacial. Lanço uma aura que aplica automaticamente a inimigos a até 35 metros. E aumento de 15% de dano. E o mod? Ah, ela já tá com o tiro quente. Maneiro. Dá spoiler. Não posso, né? Não posso, não posso. Iron Maiden que o Chaka 1 é estranhamente bom. Que curioso. Não, Tiagão. Vou organizar pra conversar com a galera essa semana. Acho que não vou ser nem eu porque senão eu vou esquecer, né? Ai, Giovanna, eu já vou passar o contato de todo mundo pra G. E ela vai fazer o corre aí. Só o gênero? Não posso. Falar o gênero vocês matam o jogo. Caso de emergência. Não posso, não posso. É jogo de videogame, pô. Só posso garantir. Se ajudar alguma coisa. E o país aí é clássico, né? United States of America. Mais uma vez. Mas dessa vez não é LA. Normalmente é LA, né? 90% das vezes é Los Angeles. Quando não é Los Angeles é Europa. Item de missão. Coração de dragão. Coração de dragão. Será que isso aí é o que... Acho que isso aí é o que me revive, né? Come on, let's go. There you are. Hurry up. Então, arrasta com canguru. Até porque capivar is better. Hey, take a look at that matchbook you found. I got a hunch. Eu quero ver. Ah, ela... Olha que legal. Olha que legal. Ah, isso é legal, hein, mano. Explorar os itens no inventário ali. É. Is that the... The world stone. Yes. Or part of it anyway. Every shard is useful as the whole. É do large verde ou azul é... Todos os lados. Like I told Ellen at the time. Não tem nem lado verde nem azul na história. Isso eu posso falar. Huh. Of course not. Never mind. Now. Let's see if that work. Work to do what? Exactly. Holy shit. O cara joga doider, né? Ele mistura muita coisa, mano. So many years. So many journeys. I wonder... I wonder... I wonder... I wonder... If the Andrew Ford... Will first touch this crystal... Did he ever come back? Go back. Tell Bo to bury this place. Not just lock it away, but get some explosives... And bury it in a tomb of concrete. More dangerous than youthful traveler. Remember that. Ford? 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 Ford! Oh, man. Bo is gonna be pissed. Huh. That bastard did it. He actually woke it up. Clementine! Hey! Did he tell you how to use it? Do I... Even want to? System failure is imminent. The core has been compromised. The utility is required. Commencing acquisition. Help! Clementine! Don't let go! Stop slipping! Don't let... Take me! www.micro.com If it didn't change existing path. Oh, the salvar is all over. Josh! kick me! Oh they are dead! Oh they are dead! No, 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 no! Don't do it! Don't do it! Hey, these are so stupid! Oh! It was finished! Oh, that was just a sucker! dar uma dica, tá? Vou dar duas dicas. Uma delas é vocês podem ou vocês podem não ter acertado. Ou seja, ou é um jogo que vocês já falaram ou é um jogo que vocês não falaram. E a dica dois... Ah, eu ganhei um ponto aí. É que vai lançar entre amanhã e 2035. Mais que isso, eu não posso falar, não. Ah, minha versão do jogo obviamente que tem skin. Ah, eu tô com skin, pode pá. Skin não, né, mas... Ah, que fita, mano. Pay to win, velho. Fazer o que, né? Vou ter que usar. Já apaguei mesmo. Agora eu vou usar, tô nem aí. Ah, mas é pesado. Qual foi? O bagulho é todo pesado. Caralho, velho. Já virei um... Eu já virei um bonecão maneiro. Tô feliz. Mano, não é possível que... Só esse capacete tá muito esquisito, mano. Ah, vai ter que ser ele mesmo. Eu tenho uma roupa... Ah, é que essa roupa combina mais. Mas essa protege mais. Eu consigo fazer transmog no bagulho? Acho que não, hein, mano. Pô, achei meme, hein, não poder ter transmog. Tô muito feio, mano. Que boneco feio da desgraça. Vambora. Não, pô, tudo que eu falei do jogo até agora aqui é verdade, inclusive, que ele não é exclusivo. Isso é verdade mesmo. Não tem problema em falar isso. Não tem problema. Até vocês chegarem lá, velho, tá uma volta, hein. É um sniper que tô usando equipamento pesado, ó. Ó como eu puxo ali, ó, me dá devagar. Hum, meio meme, hein. Será que eu fiz caca? Talvez. Mais ou menos um histórico. Pô, Danilão, e eu não joguei, eu nem joguei o primeiro. Eu queria muito jogar, eu tenho o jogo, mas nunca joguei. Se eu me interessar muito por esse aqui, quem sabe eu não encaro o primeiro no Rogalai. No Rogalai. Bom, meu jogo claramente é viagem, hein, mano. Você estava procurando por mim? Não tenho certeza, acabei de chegar. Como você chegou a este mundo? Vou ficar de olho, adeus. Tá. Ele quer uma Soul Sparks aí. Caguei. Mas pelo menos ele abriu uma porta, pô. Tá ótimo. E aí, recordista? Melhor agora, meu querido. E aí, Cujiquinha? Tá muito longe de 6 de setembro ainda? Puta, pior que tá longe, hein, mano. Se tá longe do 3 de agosto, tá aí, mas tá longe ainda. Tá longe não, né? Tá longe pra ansiedade, mas já tá perto o suficiente pra review, né? Já não dá pra fazer o review já. Já tô passando mal aqui. Tem que chegar até depois de amanhã esse review, senão eu tô lascado. Depois de amanhã não chegou, vou começar a encher o saco de todo mundo da lá. Ah, ele tem um descansar ali. É tipo uma... É tipo uma bonfire isso aqui? Descansar em um ponto de controle e recuperar munição e relíquias em troca do reaparecimento de todos os inimigos. Tá. Descansar também faz aliados reaparecerem. Beleza. Nerud entrar em partida, voltar. Tá bom. Comecei Star Wars Fallen Order pra depois jogar o Jedi Survivor. Alguma dica pra ficar melhor pra jogar? É... Cara, é Souls, né? Se eu tivesse uma dica, é... Não se frustre quando perder almas. Farma. É isso. É um belo jogo. Belo jogo, belo jogo. Sabe o que não tá longe? Meu aniversário? Cadê? Eu não vi. É hardzinho. Tá chegando, hein, velho. Minha nossa! Coverboy! Estreifei, filhão. Sou os likes de arminha. Ai, como eu sou burro. Apertei um pra trocar de arma e eu me curei. Ah, mula. O que é o meu objetivo? Encontrar Clementine e uma voz pra procurar fagulhas de alma. Tá. Puta, bem burro, mano. Fagulhas de alma. Fagulhas de alma. Ah, come on. Mano, assim. Uma das poucas vezes que eu tenho nessa vida é que esse comédia aí bugou dentro da pedra, né? Bugou e não foi pouco não, filhão. Bugou e não foi pouco. Um abraço. Vai ficar ali bugado. Ah, não. É bug. Ele sai da pedra. Ah, tá. da terra. Ai. Puta merda, tem uns bichos tem uns bichos cabulosos aqui, mano. Minha nossa! Ah, tá. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.